Fala galera, seguimos aqui nesse quarto e infelizmente penúltimo dia de COBE Expo 2ª edição 2024. O evento está incrível, muita gente top chegando nesse sabadão para brilhantar ainda mais esse evento. Vocês já viram que eu voltei, eu estou de volta aqui no stand da Confederação Brasileira de Skate, porque aqui é outro esporte que eu sou completamente apaixonado e temos a honra de receber mais uma das grandes promessas aí do nosso skate, que é a Dani Vitória. Dani, uma honra receber você no canal e seja bem-vinda a JN Televisão. É isso aí rapaziada, estou meu presente aí nesse evento da hora. Acabei de chegar, mas já vi que está muito massa ver vários atletas se divertindo, conhecendo cada stand. Já vou dar uma volta por aí, só a gente está conhecendo mais ou menos um pouco dessa história e está muito legal. Sensacional. E para você hoje estar fazendo parte dessa 2ª edição da COBE Expo, o que significa hoje para você estar aqui? Porque você está aqui hoje como literalmente uma das atletas, mas você está entendendo que você se tornou uma referência já? É, então, é emocionante, né? Nunca pensei onde chegar nisso, porque eu sou de Manaus e vindo da região norte do Brasil, não foi bem visto assim o skate. Então, vendo hoje que o meu skate chegou onde está e eu estou muito feliz de estar junto com as meninas, junto com a Raíssa, enfim, Bâmela, Gabi. São umas referências para mim e creio que para todas as meninas ou meninos que estão chegando no esporte agora, né? Com toda certeza, né? Quando você saiu de casa hoje... Aliás, quando você saiu de Manaus... Vamos pegar lá e vamos lá para Manaus agora. Quando você saiu de Manaus, você imaginava que você ia causar tanto quanto você vai causar aqui hoje? Que a hora que a galera vê que você está aqui, você já sabe que vai ter foto, vai ter vídeo a rodo, né? Então, né? Eu fiquei... Esse tempo eu estava pensando nisso até, né? Falei, caramba, vim de Manaus, lugar longe e tal. E chegar onde eu estou agora, junto com essa galera, como eu falei, enfim... É um momento único, uma experiência única que eu nunca vou deixar de ser grata ao meu pai, à minha família, que sempre teve esse apoio. E, cara, é emocionante, não tenho nem palavras como falar isso e eu estou muito feliz. E é isso. Bom, você já está do lado de uma das brabas aí, que é a nossa querida Raíssa, mas tem alguma outra pessoa no skate que você falou... Cara, o dia que eu realmente consegui disputar o mesmo campeonato que essa pessoa, eu vou falar... Mano, eu consegui vencer, eu cheguei onde eu realmente sonhei. Por incrível que pareça, acho que em 2019, não lembra o ano, mas 2019, 2020, fui chamada para o STU Open, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, enfim... Meu primeiro campeonato nacional, tipo assim, fora de Manaus, que foi quando eu conheci a Raíssa e uma das minhas primeiras inspirações, desde quando eu comecei a andar de skate, sempre foi a Pâmela, então, a Pâmela, desde então, sempre foi minha inspiração. E hoje ter conhecido ela, e o meu primeiro campeonato que eu conheci foi esse STU Open, então, falei, caramba, fiquei muito feliz. E até hoje estamos aí nos encontrando nos campeonatos, STU National, Mundial, que eu fui agora, em Roma. Então, estar ali com elas e tendo um pouquinho dessa experiência e saber como elas jogam o jogo, já é demais, eu estou muito feliz. Como é que faz nessas horas? Porque eu, 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 não, é verdade, isso não aconteceu comigo de, por exemplo, disputar um campeonato com as minhas referências, né? Como é que faz para segurar? Porque, assim, primeiro que o atleta já tem que ter aquele controle emocional por si só. Agora, quando você chega lá, que você está de cara com uma Raíssa, com a Pâmela, com o Bob Bornequiste, com o Sandro Dias, como é que faz para segurar o psicológico e o emocional nessas horas? Então, eu lembro muito bem do nervosismo que eu estava, só que, como eu sabia que era, tipo, o meu primeiro campeonato lá, com as meninas lá, as mais bravas da época. Eu falei, mano, eu vou manter tranquila, porque é o meu primeiro campeonato, sem muito esforço. Claro, mostrar o meu skate, qual que era, enfim. Foi essa ideia, né, de manter meu skate, mas sem precisar dessa competição, porque elas são inspirações e, independente de resultado, querendo ou não, vou estar muito feliz só de estar andando com elas. E, obviamente, tem o nervosismo, mas tem aquela vontade de, caramba, eu quero mostrar o meu skate para elas. Top! Então, é essa a ideia, entendeu? Então, ver ali que elas estão olhando, inclusive estão pegando essa ideia, conversar, tirar dúvidas. Então, é um negócio bem louco e... Nesse caso, se torna ainda mais motivação falar, tipo, cara, mano, quem não pode, tipo, elas podem errar. Quem não pode errar agora sou eu. Eu tenho que mostrar para... Porque vai que o Maia Reza fala, menina, vem cá, vem treinar comigo. A pobre fala, não, gata, vamos lá, que agora é comigo o bagulho. Aí, realmente, muda, né? Mas, de verdade, eu fico feliz em poder conhecer você hoje, poder mostrar você ainda mais para esse universo, porque o YouTube, ele vai erigir o mundo, com certeza. Eu teve um tempo que eu me arrisquei também a ser skatista. Óbvio que não deu certo, tá nítido que não deu certo, né? Porém, eu consegui também ter algumas conquistas em relação a ídolos. Eu tenho um skat lá em casa, que a minha mãe queria jogar fora, eu falei, esse skat você não vai jogar fora. E ela não jogou. Principalmente depois que eu quase zerei o game. Põe aqui o quase. Só falta a raiz agora. Eu tenho o autógrafo do Mineirinho, foi o primeiro, nessa ordem. Aí, Deus foi... Quando eu chegar lá em cima, eu não sei nem como agradecer por isso. Que eu consegui um dos autógrafos mais lendários da história. Do Tony Hawk. E em 22, eu consegui o autógrafo do Bob Burnekist. Então, assim, eu tenho a divina trindade do skate, sabe? No meu skate, assim, né? E agora só falta o autógrafo da Raíssa para zerar o game de vez, né? Eu fico muito feliz, de verdade, por ver a sua evolução, por saber que você está em boas mãos também. Então, que Deus continue te abençoando grandemente, você e toda a sua família. Que você nunca perca a sua humildade. Eu sei que você vai ser inspiração para milhares de crianças também nesse universo. O que precisar, a JN Televisão também está de portas abertas. E, claro, passe aí suas redes sociais para a galera poder te seguir. No Instagram, galera, sigam lá, Daniela Vitória, SKT. Vocês vão encontrar aí eu andando de skate. E acompanhem bastante, vai ser da hora. Com toda a certeza. E, galera, energias positivas, empresários do nosso Brasil e também de fora. Bora apoiar? Agora é a hora de apoiar. Agora é a hora. A Olimpíada de 2028. Tenho certeza que vai estar lá e vai trazer medalha para a gente. Então, bora apoiar. Agora é a hora, hein? E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!